Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, bom dia a todo mundo, são 8h28 da manhã, do dia 30 de 8 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo, como sempre na descrição do vídeo, para ajudar a navegar o canal, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem em geral é positivo para o portfólio, volume mais forte em geral, nada absurdo, mas mais forte em geral, alguns ativos ali ainda com volume muito fraco, como o Via, por exemplo, a Minerva como destaque negativo pela transação feita de compra das plantas da Marfrig, uma queda de 18,26% no ativo, não vejo como problemático, vejo como desconto, isso inclusive já com vídeo no canal um BEM falando sobre a transação com a Marfrig, dos acontecimentos a gente tem a confirmação agora na minha cabeça de que de fato é a Rosa Weber que sai na próxima vaga para liberar a vaga no Supremo, a gente comentou isso daí ontem, desde segunda-feira, na verdade esse assunto vem se arrastando, muito mais na minha cabeça do que no Brasil como um todo, o aluguel de Via batendo 67% anualizado, o que é uma pressão forte para quem está vendido, a manutenção disso daí, médio e longo prazo é algo que eu vejo como insustentável, de qualquer forma, a gente teve um post ontem, um vídeo ontem liberado no canal, justamente com todas as perguntas respondidas das seleções que foram feitas sobre a situação da Via, então basicamente metade da live de segunda-feira foi sobre Via, a gente teve um vídeo de 54 minutos com tudo quanto é dúvida que a galera teve tirada por mim. Fit rebaixando o Cassino para default restrito, então para proximidade de falência, notícia, isso daí comento aqui porque o Cassino é o controlador, ainda tem uma participação grande ali, controlador do Pão de Açúcar e é uma operação que a gente vem acompanhando há algum tempo com todo esse processo, venda de êxito, saída possível do Pão de Açúcar aqui no Brasil e por aí vai, o IGPM vindo abaixo do esperado, que é positivo ali na continuidade da inflexão do macro e por conseguinte redução contínua do Selic, da taxa de juros, notícia sobre o processo contra o Burger King é lá nos Estados Unidos, só para deixar claro, para não usarem aí para levantar poeira em cima da Zemp, é contra a RBI, a Restaurant Brands International, que é lá fora, não tem a ver com a nossa operação aqui, eles cedem na verdade o direito de franquear do Master para a operação aqui, mas o vínculo ali acaba nisso, então não tem nada a ver com a Zemp. E sobre a Zemp, a maioria dos acionistas se posicionaram contra a instalação da Poison Pill, que tinha sido proposta por um dos fundos participantes, que tem uma parcela maior de ações da operação. O estudo publicado pela CNC sobre a isenção do imposto de importação até 50 dólares vem acompanhado de um movimento chamado Comércio Justo, que continua o lobby, novamente, a continuidade daquele esforço para acabar com o descasamento tributário, buscando ali a isonomia tributária entre varejistas lá de fora e varejistas aqui no Brasil. Acho que a gente tem espaço aí para justamente evoluir nessa questão. Porto Seguro, a operação entrando em instalação e assistência de sistemas de aquecimento e gás, está com a compra da Unigás, a operação já vinha num processo de diversificação que a gente comenta nas análises dela no canal, inclusive PSSA3, a operação, inclusive como algo positivo, vale a pena dar uma olhada. Arroba do Boi, continua caindo agora com negociação feita a R$190,00, está reduzindo consistentemente o custo de matéria-prima para Minerva, a operação comentada agora, a operação que está chamando a atenção aí no momento depois da compra das plantas da Marfrig. Executivo, criando mais um ministério de pequenas e médias empresas, alguma coisa assim, nesse caso para abarcar a demanda do Centrão, então pura e simplesmente movimento político para poder negociar cargo. XP, lançando conta Global Premium, só para informação, dado que a gente tem XP no portfólio, e os ex-donos da Kabum, que foi comprada pela Magazine Luiza, ameaçando ali a ação contra a Magazine Luiza, que ameaçou logo de volta, então isso daí deve ser uma briga que deve continuar consideravelmente há algum tempo ainda. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Minerva, obviamente, a Via, obviamente, MRV, Pets, Odontopreve e Dux e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde com análise aí no canal. Valeu, galera, beijão!